Anúncia dos moradores do bairro São Gabriel aqui em BH, é o nosso alerta zap. Tá bombando o alerta zap. Manda mensagem pra gente no alerta zap ao 991535540. Lorena Duarte, o que que tá pegando no São Gabriel, Lorena? Hoje nós estamos na rua Padre Egemiro, no bairro São Gabriel. Nós queremos mostrar aqui a situação, né? Nós queremos cobrar a prefeitura, olha a situação aqui, tá indo rato, tá indo inseto. O morador que fez o vídeo é o Marcos Aurélio. Segundo ele, há quase 20 anos, calçadas na rua Padre Egemiro estão sendo usadas como ponto de descarte regular de lixo e restos de construção. Ainda segundo o morador, a prefeitura já foi procurada, mas o problema nunca é resolvido. Pode ser ver, não tem passeio aqui, é muito lixo, tá vendo? Fora, fora lixo, ó. Então nós pedimos aí uma ajuda, nós queremos aí cobrar a prefeitura. Ah, e a prefeitura respondeu que vai fiscalizar esse descarte clandestino de resíduos e que faz limpeza constante por aí. Pede para as pessoas ficarem atentas aí durante o dia e o horário para depositar o lixo e denunciar, né? Se você vê alguém fazendo o descarte irregular. Irregular.